Meu parceiro, Aldinho, você mesmo, meu amor, tudo Atualizando Falei assim, ó Dós, dó, rosa, bebida rosa e de salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do Jôbi? Tava na praça, bebendo numa praia em teu bote Quero saber que cês cor Embaixo dessa mala, quero te ver pelada Indo esperta do seu lado, deixa você molhada Vem, se tu quer fuder, tem que me acompanhar Porque a vida é corrida, não dá mais verá Porque se tu quer fuder, tem que me acompanhar Porque minha vida é corrida, sei que não dá mais verá Porque se tu quer fuder, tem que me acompanhar Porque minha vida é corrida, não dá mais verá Sai do meio que eu tô passando Dois, dó, de bebida rosa e de salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do Jôbi? Tava na praça, bebendo numa praia em teu bote Se você esconde, debaixo dessa mala Quero te ver pelada Indo esperta do seu lado, deixa você molhada Baixão, baixão Bem, se tu quer fuder, tem que me acompanhar Porque minha vida é corrida, sei que não dá mais verá Porque minha vida é corrida, sei que não dá mais verá Bem, se tu quer fuder, tem que me acompanhar Porque minha vida é corrida, sei que não dá mais verá Sai! Sai! Alô, meu prefeito, Mário Flor Tamo junto, de novo, da minha tua presente É drag, download, gravando, tudo ao vinho Alô, tu tudo te encostando, balança, nego dela, vai Boa, dois, velho Bebicito, gatudei